Mestre Quando a provação chegar Eu levantarei Meu olhar ao céu E com toda fé Clamarei assim Mestre Mestre Segura Mestre 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, lá, onde a luz faz brilhar, uma aurora sem fim, Lá, vis-te espera por mim, Lá, flor, está, não pulsará, Lá, vis-te espera por mim, Lá, morrerá, Lá, onde a vida está, Lá, Lá, é meu ser, meu Lá. Lá, entre muitos milhões, Em divinas canções, Eu lutarei meu louvor, Sim, lá, no Jordão muito além, Nas planícies do bem, Eu malvarei meu Senhor, Lá, flor, está, não pulsará, Lá, lá, onde a vida está, Lá, é meu céu, Meu Lá, meu céu, É meu lar, É meu lar, É meu lar, Dê meu lar, Deus, Deus vivo, posso sentir, seu viver, Até no ar, no imenso mar, no céu sem fim Deus vive sim, Deus vive sim Deus vive sim, pois Ele vive, vive Deus vive sim, Deus vive sim Deus vive sim, pois Ele vive Deus vive Posso sentir Sua mão, pena de amor A derramar as bênçãos Porquanto Ele é bom Pai, Deus vive em quem? Praticar o bem, por onde vai? Deus vive sim, Deus vive sim 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 Porque tu saibas que sempre ao teu lado estarei Mamãezinha lá em casa é a primeira a levantar E a todos rapazeres nunca deixa faltar Um conselho, dois conselhos sempre tem para dar Quando o dia terminar é a última se deitar Mamãezinha lá em casa é a primeira a levantar Quero que tu saibas que sempre ao teu lado estarei Música 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 Música